Pera, o que? Super Mario Bros. o filme abriu com aprovação de 46% do Rotten Tomatoes, né? Eu já falei que isso aqui pra mim não significa nada, a nossa dublagem salva muita coisa. E eu acho que a nossa dublagem consegue, como eu já falei, salvar muita coisa, né? Esses críticos aqui, não sei quem são, são poucos críticos. Então, pra mim, não significa muita coisa e eu vou querer assistir de qualquer jeito. O Mario. Vamos lá, aqui ó, Frank Grillo confirmou oficialmente que ele está se juntando ao DCU. Acho que os ossos cruzados, Marvel, serve para um propósito, mas ele está na tela por um curto período de tempo. Achei que havia mais lá, fiquei desapontado e é... Quem é esse, cara? Eu não sei quem é esse maluco. Alguém sabe quem é ele? Que Mario? Então, tem uma notícia pra você. Vamos lá, próxima notícia. Até alguém me falar quem é. Vilão do Capitão América. Ah, entendi. No Brasil, para o Aranha Averso, os incríveis Eric Borgo e Marcelo Follani, que eu gosto mais do Eric Borgo, são parte do elenco de dublagem de Homem-Aranha através do Aranha Averso. Eles farão uma pequena participação fazendo o Psicólogo Aranha e seu paciente. Sim, o pessoal falou que na dublagem... Cara, essa cena é muito boa. Essa cena eu gostei demais. Muito legal. Muito legal mesmo. Vamos ver aqui. Próximo... Próxima notícia rápida, que nossa... É que aí, Shrek 5 oficialmente saiu em desenvolvimento. Tamo junto, Doug. Tamo junto demais. Obrigado pelos cinco meses, meu querido. Também foi dito que o burro pode ganhar o seu próprio filme. Caraca, a gente falou isso no... 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 React de uma música de gato de bota, você lembra? Eu não sei se só... É porque eu não vi outros reacts dessa música, mas a gente falou isso, tá ligado? Tá gravado, tá gravado. Lembra que a gente falou isso? Caraca, eu e a Lara a gente falou. Caraca, e a gente até perguntou qual outro personagem poderia ter um coisa. Eu falei, cara, o burro poderia ser uma história triste. A Warner Bros. Discovery está desenvolvendo uma nova tradução de Harry Potter como série e cada temporada deve adaptar um dos sete livros. Incrível ideia! Sim, sou o Glória 2. Muito obrigado. Cara, essa ideia é magnífica. Eu adoro o mundo Harry Potter. Eu sei que a... A autora tem... Tem opiniões meio... Eita, eu esqueci de mudar a cor aqui. Tá na cor de 1 AD que a gente fez. A gente fez 1 AD aí e deixou essa cor. Mas... É, opinião bizarra, mas tipo assim... Eu acho que o universo dela é maior do que a própria autora, tá ligado? Deixa eu ver... É 6 agora, né? Vamos lá. Notícia número 6. Temos aqui... É isso. Segundo informa... O Deadline Visor Azul irá ser incorporado ao DCU James Gunn e não será apagado pelo reboot. Cara, eu achei a cara do James Gunn. O personagem será... E em breve vai ter análise lá no Bom Dia Mundo, hein? Talvez quando esse vídeo aqui estiver saindo já tenha análise lá. Vai lá no canal Bom Dia Mundo que você pode ver nossa análise lá do trailer. O personagem será incorporado ao universo que está sendo desenvolvido pelos novos chefes da DC. Peter Safran e James Gunn. Então, tecnicamente, isso aqui é o primeiro? Será que isso daqui... O famoso Deku é o primeiro herói do Deku? Incrível, hein? D.C.U. Vamos lá. A HBO estaria desenvolvendo um projeto prequel de Game of Thrones focado em Westeros. Aegon I Targaryen. O prequel deve ser uma série, porém, a conversa sobre fazer um filme. Que então seria continuado na série. Cara, o Aegon é um personagem muito foda. Então, eu acho muito interessante isso aqui existir. Achei legal. Achei bonito. Achei tendência. Essas foram as notícias. Dei o like se você gosta de notícias. Tamo junto. É nóis. E vou assistir Mário de qualquer jeito. A pergunta que fica pra vocês, pra vocês comentarem aí do canal de lives. Sim, sou lives. É. Já se inscreveu no canal? Já deixou o like? Que Mário? 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 Que Mário?